Hoje é aquele dia que a gente tanto temia Um dia depois do fim de nós dois Exagerado, né? Falar que é o nosso fim Mas é que a gente se sente assim Agora a barra só aumenta Solidão a gente aguenta Mas saudade não Ela destrói o coração Que tava acostumado No inverno ter calor E agora vive frio e sem amor Sem amor Quem sabe daqui cinquenta anos A vida nos apronta Os dois levando seus netos pra passear E a gente se encontra Os olhos cansados não vão deixar a gente se reconhecer E vamos passar adiante Sem ao menos perceber E essa foi uma carta que ela me mandou no dia depois E já se passaram mesmo cinquenta anos de nós dois Agora relendo essa carta Foi que eu percebi Que aconteceu mesmo essa cena hoje de manhã Será que foi ela eu não reconheci Agora a barra só aumenta Solidão a gente aguenta Mas saudade não Ela destrói o coração Que tava acostumado No inverno ter calor Agora vive frio e sem amor Sem amor Quem sabe daqui a cinquenta anos A vida nos apronta Os dois levando seus netos pra passear E a gente se encontra Os olhos cansados não vão deixar a gente se reconhecer E vamos passar adiante Sem ao menos perceber E essa foi uma carta que ela me mandou no dia depois E já se passaram mesmo cinquenta anos de nós dois E agora relendo essa carta Foi que eu percebi Que aconteceu mesmo essa cena hoje de manhã Será que foi ela eu não reconheci E essa foi uma carta que ela me mandou no dia depois E já se passaram mesmo cinquenta anos de nós dois E agora relendo essa carta Foi que eu percebi Que aconteceu mesmo essa cena hoje de manhã Será que foi ela eu não reconheci Eu não reconheci Eu não reconheci